Fala galera, eu sou o Marcelo Cic, eu tô aqui direto no Cicloninhas TV e a gente se vê por aqui, valeu! Uau, como você tá tocando em casa, já que você é residente daqui? Ah, tocar aqui é muito especial, né? Acho que o Federal Music em cada edição que passa vem crescendo muito mais, esse ano a gente veio maior ainda, né? O festival veio com 70 atrações, diversas atrações fora do Brasil, diversos nomes super importantes no cenário e, cara, eu acho que é isso, eu me sinto muito bem tocando aqui em Brasília, energia da galera demais, a gente é super bem recebido aqui em Brasília e tô muito feliz com mais uma edição. Como você se prepara pra montar os sets daqui? Então, na verdade, um fato curioso é que eu não costumo montar muita coisa não, eu gosto sempre de sentir como é que tá a energia da pista naquele momento, como é que vai funcionar, obviamente eu tenho minhas músicas que eu sempre toco, vira e mexe eu faço uma intro nova, outra, hoje uma intro nova que a gente vai estrear aqui e hoje é o lançamento da música Short Summer, que é tema do Federal Music, uma música que eu fiz com o Raul Mendes e tô muito feliz com o resultado dela. Como que rolou essa parceria? Cara, o Raul é um irmão pra mim, a gente realmente tem uma sinergia muito boa e só faltava a gente entrar no estúdio pra fazer algo parecido. E assim nasceu a Short Summer com o vocal da Ashley Jana, uma música que hoje vai ser lançada aqui no Federal em primeira mão, a versão completa, o pessoal já escutou um preview na internet, mas hoje é o dia de lançamento oficial dela aqui junto com o Raul. Com tanta visibilidade que você tá tendo na cena, você pretende lançar um CD, um EP só com inéditas? Então, na verdade eu tô trabalhando num álbum que não tem data prevista pra lançar, é uma coisa especial que eu tô fazendo, talvez ano que vem, não sei. Eu acho que quando você vai lançar um álbum, você tem que atingir uma certa maturidade, eu tô trabalhando pra isso, eu acho que com certeza nos próximos meses e no próximo ano vai vir coisa boa pra vocês. Você faz parte do time do After Club, que é um selo da Universal Music, que é uma das maiores gravadoras do mundo. Qual a importância você vê de estar nesse time pra sua carreira? Na verdade, quando você pintou o convite do After Club, eu fiquei muito feliz, né, porque eu sou o primeiro artista brasileiro a assinar um contrato internacional de música eletrônica com o After Club, com a Universal Music. E graças a isso, outras gravadoras, outras majors se interessaram por artistas nacionais, estão desenvolvendo outros artistas. E cara, eu tô muito feliz, a gente vai pro nosso quinto lançamento agora, esse mês. Estamos já terminando uma música nova que vai ser pra outubro, o lançamento do clipe. A gente vai gravar o clipe fora do Brasil de novo. O We Wanna Be Love foi um sucesso, o clipe impressionou. E é isso, muito feliz, faz parte da Universal Music, do After Club. E é isso, muito feliz, muito feliz, muito feliz e muito orgulhoso. We Wanna Be Love We Wanna Be Love We Wanna Be Love We Wanna Be Love Pra finalizar, qual foi o maior perrengue que você já rolou com você? O maior perrengue foi quando eu tava tocando na época de vinil, e pra tocar de vinil a gente precisa levar as agulhas, né. Sem agulha você não toca, eu tinha esquecido as agulhas em casa. Uma falha iniciante que acontece. A minha sorte é que tinha outro DJ antes de mim, que tinha levado, aí eu usei. Mas na hora que eu abri o meu case, que eu vi que as agulhas não estavam lá, realmente foi bem complicado. Mas já tudo certo, afinal. Tá bem.